E por falar em saudade, onde anda você, onde anda os teus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia nas noites dos baris de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, uma boemia sem razão de ser, na rotina dos baris que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia nas noites dos baris de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos baris que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. E por falar em paixão, em paz, nos bares, em paz. E por falar em paixão, em paz, nos bares, onde a gente se amava emikum. Obrigado.